Música 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 É pendrive, é cartão de memória, é carregador, se for ninguém ouvir da promoção, olha Carregador turba é a 10, carregador turba é a 10, é a 10 Pim da rua, pim da rua, pim da rua É pendrive, cartão de memória Promoção, carregador turba é a 10, carregador turba é a 10, olha Promoção, capinha de queda, promoção, capinha de queda É pendrive, é cartão de memória, é carregador, fone de ouvido na promoção Promoção, carregador, fone de ouvido na promoção R$10,00, a gente tem microfone, atende com a chamada, pelo amor Se quiser deixar, você pode ver, se vê ali seu fim, LG, motorola Pô, deixa no alapora Eita, velho, eita, velho Eita, velho, eita, velho Eita, velho